Boa tarde, pessoas. Pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Catero da Vida. Seja ok. E de hoje é uma OCP, Oficina de Incrição de Personagem, com um tema, eu diria, um tanto... Bom, eu faço as coisas de maneira muito... Enfim, eu posso deixar algumas pessoas meio irritadas, porque eu não sou uma pessoa muito fácil. Mas, debatendo junto, como segmento, talvez, uma parte do que significaria uma sociedade tutorial, uma sociedade tutoral, ou algo assim, né, que eu fiz no outro vídeo. Tutelar, no caso, a palavra. Embora seja a mesma coisa. Baseado também numa espécie de financiarização da vida, que seria uma alocação de poder em segmentos da sociedade específico, que criarem hierarquias. O tema de hoje, ele é um pouco disso, mas é meio que uma extrapolação. E é um pouco cruel, na verdade, que eu vou falar aqui. Mas é caridade branca e a empatia abstrata. Eu vou debater isso. E vai ser ácido. Primeiramente, eu vou falar uma coisa pessoal. Eu sou o tipo de pessoa... Eu não sei se vocês sabem, né, mas as pessoas, normalmente, pensam assim, numa espécie de... Quintal, ou algo do gênero, com uma cerca. As pessoas, elas sempre mantêm a cerca. Psicologicamente falando. Mentalmente falando. Então, elas sempre estão dentro da sua casa. E elas não deixam, embora elas falem do mundo, elas não deixam que a poluição do mundo atravesse a cerca. Ou que aquilo sobre o que elas falam, acabe afetando elas mesmas. Então, a gente tem sempre uma barreira protetora. Conforme a gente fala das coisas, as coisas estão distantes da gente. E dificilmente a gente se incluir dentro do mundo. No sentido prático mesmo. Tirando a cerca. Eu, por outro lado, não sei se vocês percebem, nas OCPs principalmente, principalmente nas OCPs. E eu consigo, e eu faço de propósito, eu tiro a cerca. Eu evito pôr a cerca. Eu coloco de vez em quando, às vezes. Eu faço isso, às vezes eu sou tipo uma pessoa que está falando de algo. E ao falar de algo, eu ponho um ponto de vista distante. Um ponto de vista de observador. A grande maioria das pessoas, quando ela fala de algo, ela sempre está de um ponto de vista onde ela não é imputável. Ela está longe do fogo. Para falar do fogo, ela não está longe do fogo. Eu, costumeiramente, para falar do fogo, entro dentro do fogo. Eu, literalmente, me machuco junto. Eu sou destrutivo. Extremamente autodestrutivo. Cognitivamente. Intelectualmente. Emocionalmente. Autodestrutivo. Não fisicamente, felizmente. Eu não chego a me mutilar. Mas, mentalmente falando, eu sou uma pessoa automutilativa. Não no sentido negativo. No sentido de que eu me insiro dentro dos problemas. Ponto. E o que eu vou falar aqui, eu vou estar inserido também. E a caridade branca e a empatia abstrata. O tema. Vou explicar um pouco o que é caridade branca. Para se definir uma caridade branca. Caridade branca é tudo aquilo que tem hierarquia. Todo tipo de bem para o outro que tem hierarquia. É se colocar distante do outro para ajudar o outro. É uma ajuda, grande parte paliativa. Em grande parte, digamos, parecido com amor cristão, caridade cristã. Onde você se coloca num patamar diverso do outro. Você não é igual ao outro. E vê o outro em dificuldade. E cede parcelas mínimas da sua vontade. Parcelas mínimas da sua empatia. Parcelas mínimas da sua emoção. E das suas posses. Para paliativamente dignificar o outro. Elevando o outro para uma espécie de maior dignidade. Ela é uma empatia abstrata. Por que ela é uma empatia abstrata? Pense em empatia como se fosse abstrata. E vai se solidificando. Se tornando tangível. Até ela ter uma materialidade sólida. Ao extremo do sólido. Até ela ganhar uma densidade. Pense na densificação da empatia. Toda empatia de caridade branca. É uma empatia com o teor abstrato. O quão abstrato é, varia. Mas ela é abstrata. Empatia funciona assim. Conforme você tem mais conexão com a pessoa. Você está perto da pessoa. Você sente junto a pessoa. Você sincroniza o sentimento. Sincroniza a realidade. E nisso você tem vínculo. A empatia se torna colorida. Ela se torna vermelha, digamos. Ou a... Estava falando aqui de uma... Solidariedade branca. Mas a solidariedade vai se tornando mais e mais forte. Uma cor muito forte. Vermelha, vinho, preto. Pensa no máximo de solidariedade. Solidariedade gradativa. A solidariedade branca é uma solidariedade pontual. Paliativa. Tipo quando você pensa, por exemplo, em uma empresa. Com um setor de 0,5% da sua renda. Para a distribuição de renda. Solidariedade branca. Se ela estiver se promovendo ao fazer isso e falar. A minha empresa solidária está ajudando os pobres. Aí é pior ainda. Porque além dela ser branca, ela é identitária. E hierarquicamente identitária. Ela não se coaduna com o outro. Ela se distancia ainda mais do outro. Porque o outro é fraco. Solidariedade. Normalmente, quando ela é branca. Normalmente ela se dá, querendo ou não. A pessoa tendo consciência disso ou não. Através de uma espécie de que o outro sofre e eu não sofro. Então eu tenho uma espécie de positividade e o outro uma negatividade. Se o outro é pobre, eu não sou pobre, digamos. Ou não tão pobre quanto ele. Eu me sinto melhor que o outro. Eu estou no patamar superior que o outro. E ajudar o outro é como se eu estivesse eximindo a minha consciência. Pagando uma parcela de culpa. Para me dizer humano. A pegada é. É solidariedade branca. O outro é um abstrato. O outro não tem um nome. O outro não tem uma tangibilidade. Então a empatia também não é tangível. O outro se torna uma espécie de engrandecimento de mim mesmo. Porque eu sou o cardoso. Ou seja, eu não sei se sou uma boa pessoa. Eu me sinto mal porque o outro é uma pessoa lascada. Eu ajudo o outro. Me engrandeço nesse processo. E isso fica vicioso. Porque ao ajudar o outro eu me torno mais e mais eu mesmo. Mais e mais generoso. Mais e mais positivo. Mais e mais melhor. Eu me torno uma caridade branca. Ou amor cristão. Ou caridade cristã. Mas eu preciso do outro. E preciso que o outro seja inferior a mim. Então crio uma relação de dependência. Onde o outro tem que ser inferior. E onde eu, através da minha magnânima existência. Porque por algum motivo eu tenho mais sorte. Por algum motivo eu tenho uma herança. Um berço melhor. Ou estou numa situação melhor. Eu ajudo o outro. De maneira paliativa. Sempre paliativa. Para que o outro tenha uma migalha a mais na vida dele. Mas ele nunca vai ser equivalente a mim. Ele não pode ser equivalente a mim. E a pegada é. É hipócrita. É muito hipócrita. E eu falo isso falando de mim mesmo também. É muito hipócrita. A pegada é. Caridade branca é isso. Quando a caridade toma a tonalidade. Aquela metáfora de que tipo. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Para que eu possa ajudar o outro. Essa metáfora é uma mentira. Você tem que estar mal para ajudar o outro. Você tem que estar na mesma sintonia. Você tem que estar na mesma empatia. Você tem que ter uma tangibilidade empática. Ou seja. Uma empatia solidificada. E não abstrata. Ou seja. Para mim ajudar o outro. Eu tenho que sentir o que o outro sente. Eu vou dar um exemplo daqui. Por exemplo. A gente ajuda pessoas do outro lado do mundo. Ajuda pessoas abstratas. Pessoas que a gente não conhece. Pessoas em algum canto. Como caridade branca. Pode ter ou não essa intenção. Ou ter essa conotação. Eu vou dizer o que é uma caridade não branca. Por exemplo. Se você é uma pessoa de classe média. Que ganha mais ou menos 7 mil reais por mês. Uma caridade não branca. Seria você agregar uma família dentro da sua casa. E manter ela. Educar os filhos. Dar escola para os filhos. Diminuir a qualidade dos seus próprios filhos. Ou seja. Você diminuir a potência da sua vida. Para dar potência à vida que não tem potência. Então você literalmente. Digamos que seu filho pudesse ter 10 brinquedos por ano. Ele vai ter 5. E os outros 5 vão ser divididos com o outro filho da outra família. Se a família tiver 2 filhos. Se o seu filho vai ter 3 brinquedos por ano. E os outros 2 filhos da outra família vão ter 3 também. Isso é equidade. Isso é caridade. Firme. Qualidade mais densa. Entendeu? Não é branca. Ela tem uma cor. Caridade branca é eu dar um agasalho. Para a pessoa. Porque ela está com frio. Qualidade densa. E vermelha. Ou preto. Não sei. Defina a cor que você quer definir. Ou a intensidade que você quer definir. É eu fazer a pessoa morar dentro do meu lar. Da minha casa. Ajudar ela a se alimentar. Ajudar ela a se educar. Ajudar ela a ter trabalho. É dividir a minha renda. Dividir o meu teto. Dividir o meu pão. Isso acontece em comunidades. Pessoas pobres. São caridosas. Umas com as outras. Elas agregam umas às outras. Está com dificuldade. Não está conseguindo pagar seu aluguel. Mora na minha casa. Você não tem trabalho. Eu tenho. Isso é caridade de verdade. Dar dinheirinho de vez em quando. E manter o outro sendo o outro. E não sendo um igual. É uma caridade paliativa. Como eu estava dizendo. E é abstrata. É uma empatia abstrata. Voltando. Tem uma coisa que a gente percebe muito fácil. Em funerais. Porque a caridade em funerais. Ela é gradativa. E é fácil de ver a gradação. Quanto mais empatia. Você tiver pela pessoa que está em luto. Mais a caridade é densa. Ela não é abstrata. Ela é tangível. Você percebe a dor. Que você mesmo está sentindo. Ao lado do outro. Como o outro. Você se emparelha. Fica paralelo. E é equivalente ao outro. Você não tem essa de. Eu tenho que estar bem. Para fazer o bem. Eu estou tão mal quanto você. Porque eu estou em luto junto a você. E você vê isso. Quanto mais distante as pessoas são. Daquela pessoa que está em luto. Mais a caridade vai se. Branqueando. Mais ela vai se clareando. Ou seja. Mais ela vai ganhar uma tonalidade mais. Abstrata. E mais e mais tem uma distância. Tanto que as pessoas mais próximas. Elas falam. Precisa de dinheiro. Tó aqui. Eu tenho isso aqui. Eu me divido junto com você. Precisa que eu dê de comida. Tó. Vamos dar um jeito. Entendeu? Precisa de roupa. Vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Entendeu? Estamos juntos. Eu tenho um carro. Vendo o meu carro. Entendeu? Você se abaixa. Para o nível da pessoa. Então a pegada de quando você conversa com crianças. Você pode conversar de pé. E criança tem o que? Um metro de altura. Um metro e pouco de altura. Você tem um metro e meio. Um metro e vinte. Tem um metro sessenta. Um metro setenta. Você nivela com a criança. Porque você nivela o mesmo nível de respeito. O mesmo nível de olhar. Você se torna igual com ela. Porque você conversa de igual por igual. Você não é hierarquicamente diferente dela. Você não é melhor que ela. Caridade é a mesma coisa. Você tá sendo caridoso. Você se empobrece. Para que você esteja no mesmo nível que a pessoa. E as duas pessoas se elevem juntos. Ou seja. Atingem o mesmo patamar de equilíbrio conjuntamente. Comunitariamente. Isso não é caridade branca. Isso é caridade densa. Caridade negra. Caridade vermelha. Rubra. Não sei. Defina uma cor que você queira definir. Porque a branca é aquela que não tem cor. Ela não chega a ser transparente. Como vocês podem ver. Mas ela é branca. Por exemplo. Se você tá promovendo um projeto de caridade. E põe uma marca ali. E a marca ela tá sendo pontuada o tempo inteiro. Você não tá sendo caridoso. Você tá usando a caridade como uma desculpa paralela. Embora você esteja sendo caridoso. É uma empatia abstrata. Mas você tá sendo caridoso. Paralelamente. A utilização de interesses. E você tem um interesse que tá se equivalendo ali. Na caridade. Então toda caridade de riquinho. Que é rico. É bilionário. E doa, sei lá. Alguns milhões pra alguém. Ou doa, sei lá. Alguns milhares de dólares. Algumas centenas de dólares. É caridade branca. Qualidade de empresas que fazem doações pífias. E não se empobrecem pra ajudar os funcionários. Não dão salários dignos pros funcionários. É capitalismo. E é caridade branca. É hipócrita. A sociedade nunca. E aí voltando pra outro vídeo do tutorial. Ou, enfim. Sociedade de tutelar, né? Enquanto tiver hierarquia. Enquanto tiver acúmulo de poder. Enquanto tiver financeirização e hierarquização da vida. Ou seja, enquanto você for diferente do outro. E não se tornar um igual ao outro. O outro vai continuar sendo desprezado. Maltratado. Violentado. Agredido. Destruído. Empobrecido. Desumanizado. Mesmo que você ajude. Ele vai continuar sendo... Não um brinquedo. Mas uma espécie de... Digamos que no palco da vida todos os autores são atores. Se todo mundo é ator. O que diferencia são os papéis que representam. Mas ele sempre vai representar o papel de tutelado. Entendeu? Voltando novamente à sociedade tutelar. Então essa é a pegada. Caridade branca. Empatia abstrata. Nossa sociedade é uma cidade hierárquica. Muito hierárquica. Fortemente hierárquica. Que é paliativa. E deixa os outros na miséria de propósito. Porque como eu vivo dizendo. É programada para isso. A gente é programado para isso. A gente tem essa caridade na nossa veia. Quando uma pessoa me chega e me fala. Vamos ajudar o outro. E põe. Ah, vamos ajudar com um interesse pessoal. Você não está ajudando a pessoa. Pode ser que você até ajude. Por efeito colateral. Tipo. Pode-se dizer. Como. Enfim. Efeito colateral mesmo. A ideia é ajudar. Mas é aquela ajuda. Fraca. Entendeu? Você até ajuda. Na verdade. Porque a pessoa é tão miserável. Tão necessitada. E com um agasalho ajuda. Que um quilo de alimento. Ajuda. Mas. Mantenha ao mesmo tempo que ajuda. Sabe? Não eleva. Como eu falei. Se você quer ajudar uma pessoa de verdade. Você tem que estar do lado dela. Você tem que sentir junto. Você não tem que estar bem. Para que a pessoa. Para você que ajude a pessoa. Você tem que estar mal junto com a pessoa. Você tem que vender as suas posses. Trocar tudo aquilo que você tem. Para que os dois estejam mal juntos. E quando os dois estão mal juntos. Os dois estão bem juntos. E essa é a pegada de comunidade. Só se consegue estar bem junto. Se você estiver no mesmo nível que a pessoa. E essa é a verdade da verdade. Pelo menos. É uma das teorias aqui que eu estou afirmando. Eu estou afirmando mesmo. Eu estou falando de verdade isso aqui. Eu estou sendo dogmático. Eu sei. Mas enfim. Essa é a pegada. Acho que deu para entender o que significa caridade branca. O que significa empatia abstrata. Quanto mais distante a pessoa for de você. É muito difícil você ter uma empatia real. Uma empatia tangível. Você está ajudando um africano. Você está ajudando um asiático. Você ajuda a pessoa de verdade. E eu fui ajudado várias vezes por vários amigos. Porque elas me conheciam. Fisicamente. Tinha tangibilidade na empatia delas. Agora. É muito complicado. Você tem que realmente ter um contato com a pessoa. Ver a pessoa. Aí a empatia se torna mais densa. Mas não tem essa também de que empatia branca. Empatia com uma abstração grande. Uma empatia abstrata. Ela seja negativa. Ela não é negativa. Você pode sim. E ajuda sim. Pessoas que você não conhece. O ponto é. É paliativo. E como que você salva a sociedade. Eleva a sociedade. Fazendo o que eu falei. Se empobrecendo. Alguém aqui vai querer largar a mão da hierarquia. Do status quo. Da financeirização da vida. Da sociedade tutorial. Para ser um equivalente ao outro. Equidinâmico. Equidistante. Igual ao outro. Dificilmente. Dificilmente. Eu vejo salvação para uma humanidade individualista. No sentido de que. As coisas se tornaram tão complexas. Onde. Não existe mais comunidade ampla. A comunidade é muito restrita. Por isso que eu falei. A solidariedade. A empatia. Elas são muito mais tangíveis. Muito mais visíveis. Em pessoas que estão no mesmo nível hierárquico. Camponeses. Por exemplo. Quando eles doam toneladas de alimento. Eles têm muito mais. Por exemplo. O movimento MST. Eles têm muito mais. Empatia. E muito mais solidariedade real. Para a intenção. E para o que eles estão fazendo. Do que pessoas ricas. Ou pessoas distantes. Ou classe média em geral. Que doam aqui ou ali. Ou uma coisa aqui ou ali. E não resolve nada. É ano após ano. Sendo tutelado por um governo. Esperando que aconteça um milagre. Para que as pessoas. Acendam socialmente. E se tornem iguais a você. Mas você não se abaixa. Para ser igual a pessoa. Você espera que ela suba uma escada imaginária. E se torne você. Se torne igual. E o que acontece quando a pessoa se torna igual a você? Ela se comporta igual a você. E você se comporta como? Caridade branca. E a pessoa que se eleva ao seu patamar. Ela faz o que? Caridade branca. Ninguém a joelha. Para estar no mesmo nível que os outros. Entendeu? Ninguém se empobrece. E pior ainda na sociedade. Onde tem bilionários. Trilionários. Empresários ricaços. Onde a desigualdade é abissal. Entendeu? Onde tudo é guerra de forças. E guerra na unha. Isso tudo é para dizer que. Dói em mim. Porque eu também sou um. Não. Eu não. Eu chego ao ponto de nem ser solidário. Às vezes. Porque eu sei que eu estou sendo um hipócrita. Então eu acabo nem ajudando. Mas. Se for para ajudar de verdade. Eu também não tenho nenhum rendimento. Eu sou pobre. Eu não tenho nenhum tipo de. Mas. Eu sou egoísta. Eu consumo coisas para mim. Assim. Tipo. Eu poderia. Distribuir o meu dinheiro. O que eu tiver. Que eu não for usar. Em vez de gastar para mim. E ser egoísta. Mas. Eu sou parte da sociedade. E por isso que eu falei. Eu estou tirando a cerca. E me jogando no fogo. Não é agradável. Não é agradável. As pessoas. Elas não aguentam. Geralmente. Elas fazem a cerca de novo. E amigos próximos. Fazem a cerca. O tempo inteiro. Eles nem percebem. Porque. É. Estrutural. Eles nem percebem. Que a cerca está ali. Que eles têm uma diferenciação. Com o outro. Mesmo que eles defendam. A igualdade. E a equidade. Mas o que eles defendam. A caridade. É uma caridade. Branca. E é uma empatia. Enfim. Do jeito que eu falei. É que eu esqueci a palavra. Às vezes eu esqueço. Abstrata. É uma empatia. Abstrata. Ela não tem tangibilidade. E ela não muda a realidade. Ela. Faz com que a gente se sinta bem. Com nós mesmos. E eu sei que eu me repeti bastante. Mas a mensagem é para ser fixada. Para você também tirar a cerca. Para você também pular no fogo. Para quem me ouvia no caso. Para você entender. Que. O mundo só não vai ser mais miserável. Quando você também estiver no mesmo nível que os miseráveis. E daí ninguém mais vai ser miserável. Ninguém vai passar necessidade. Todo mundo vai ser comum. Vai ter comunidade. Todo mundo vai se ajudar. E tudo vai ser coletivo. Não vai ter posse. Não vai ter hierarquia. Quando a hierarquia. Vocês vão ir. E tiver uma nivelação. Uma horizontalidade. Social e comum. Vai ter sempre uma empatia. Tangível. E toda solidariedade vai ser negra. Preta. Solidariedade densa. Essa é a minha. Esse é o meu vídeo de CP de hoje. E eu falei que ia ser meio agressivo. É doloroso. Eu acho. Se não sentir o dor com isso. Você pode ser uma pessoa. Que gosta do sistema. E gosta do poder. Bobi um pedaço de mim. É que gosta do poder. Que gosta que o outro seja diferente. E que gosta da hierarquia. E aí meu filho. Por as pessoas gostarem da hierarquia e do poder. Que as coisas são como são. É isso pessoas. Obrigado por me ouvir. E até o próximo vídeo. Falou.